Fala Pesci, o que que fala é o Silvio Sando... Ou não é, Silvio Sando vem pra ela, tô errando mãe Fala Pesci, o que que fala é o Silvio Sando, bem-vindos a mais um vídeo Um vídeo bem diferente que eu vou tá fazendo hoje com vocês aqui Porque é o seguinte, vou tá mostrando pra vocês uma mudança que a gente tá fazendo aqui na minha casa Tá uma zona do caralho, por isso que eu não consegui nem gravar direito Porque ele fica pedreiro, passando tinta aqui do lado da minha porta e tal Não dá pra fazer vídeo Então vamos lá, acompanha comigo aí ao vivo Aqui pintou tudo aqui em cima, tá certo? Ainda precisa passar a outra mão Aí fica bem aqui no meu quarto, tá vendo? Aí tava tudo sujo aqui Acabamos de dar um trato no banheiro Eu e mamãe, ele dá um salve aí Aí que foi bem Ó lá, tá lá embaixo já Vai pegar o rodo Aí pintou essa parede inteira aqui Né? Que aí sujou a porra Aí desfocou Aí teve que tirar tudo dali Olha a zona que está aqui Lá em cima também pintou um pouquinho Só que eu esqueci de mostrar E aí eu vou mostrar como tá a sala, né? A sala tá linda, né? Tá Maravilhosa? Show Posso mostrar pra todo mundo Desta bosta que tá ficando Nesse cantinho aqui ficaria então Este Essa mesinha aqui cheia de coisas nossas Tá certo? Pra cá também já tá sem a cortina lá Naquele lado Pintou essa parede todinha Olha lá, ainda precisa passar a outra mão Que tá meio zoada ainda Não pode nem jogar videogame mais aqui Porque tiraram meus videogame É Você queria que ele ficasse comprando Igual meu sofá corra? É, aí fica bonitinho O Playstation 4 branquinho Fica top das galáxias Aqui, por exemplo A gente trancou meu irmão lá dentro, né? Porque Pintou aqui, certo? Aí não tem como mais ele sair Ela tem um bar Um barzinho aqui Mas quer tomar uma vodka aí? Quer tomar churupiga Churupiga? O que que tem de bom aqui nessa Olha só Mano, olha isso aqui, velho Que porra é essa aqui? Isso aqui é coca mesmo? Tô com sede Posso tomar? Não Corona Olha que coisa ridícula, velho Tem vários vinhos aqui Tem só uma Leves-Bienaf Uma vodka Beitão, bequinha Não bebo, viu, crianças? É só pra tomar um copo Só É só um copinho de nada Que eu vou tomar, ó Aqui, esse aqui é o pessoal Que jogava crossfire Algum jogo online, ó Cantilzinho aqui, ó Ah, mas só uma cervejinha de nada, vai Pequenininha Não, não pode ser, não? Só mais essa aí, tá falando Essa aqui, ó É Germânia 56 É isso aqui, eu tô pensando aqui, é Será que é o que eu tô pensando aqui? Ah, não, eu achei que era charuto, mano Misericó, é preciso é depois isso aqui É louco, né, Cleiton? Você tá sujando tudo? Olha só a diferença de cor onde tava o negócio Mas vamos prosseguir aqui, né? Porque eu já tava esquecendo Olha só que legal Aqui também começou a pintar tudo Todo esse corredor inteiro Para de desfocar Aí Corredor inteiro Olha o eco que dá o bagulho Olha só aqui Que bonitinho, olha só aqui Que elegante Eco! Bom, basicamente a zona que ficou é isso, né? E eu queria só poder aproveitar Para fazer mais vídeo para vocês Mas não dá, né? Ninguém deixa Ó, as grahas tá tudo suja de pouco Ai, puta que parei mesmo Essa daqui de baixo tá cheia Nossa, é verdade E agora, hein? Como é que vai fazer isso aí? Putz, eu vou estar tão culpado Agora tá Esse cara me chamou ali Olha que coisa bela Que essa htr Olha lá, só dá pra ver as perninhas dela Vizinha E a outra aqui, ó Tem tudo isso aqui de colchão para ela Ela dorme no chão Vamos voltar para lá Aqui em cima Tem um pano de humildade para mim? O que é que vem teu braço? Atrás No dia da minha folga Não me engano Não passa a merda dessa casa Eu nem pensei que eu moro aqui Ela me cobra muito dinheiro nessa casa Não aguento mais Todo dia Falta depositar não sei quanto dá Eu fiquei puta aquele dia Ficou o dia inteiro, mano Já me depositou Já me depositou Ainda bem que eu não tava devendo 300 conto Nossa, bem que eu tava, né? Eu vou mostrar pra vocês uma parada interessante aqui, ó Olha só que legal Esse aqui era o quarto do meu irmão, né? E aí tá aqui meus videogame, ó Olha lá Tudo largado, bagulho Pra quem é palmeirense, ó Tem um hino do Palmeiras Descrito na parede Temos aqui um armário do Palmeiras Olha só que coisa bela A cama só não tá mais os bagulhos do Palmeiras Porque ele levou pra casa De onde ele tá morando agora Mas é isso aí, rapaziada Era só pra fazer essa brincadeira com vocês aí Pra mostrar como é que tá a situação E realmente fica difícil de eu gravar o negócio Porque os caras realmente mexem bem aqui na minha porta Mexem lá embaixo E faz barulho de raspagem na tinta Nossa, uma amazona E fica até difícil de eu conseguir gravar pra vocês Mas fiquem tranquilos Que hoje vai sair dois vídeos E amanhã talvez saiam dois também Não sei Mas é o que a gente tá planejando fazer, beleza? Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todos que tirem esse vídeo de merda Não esqueçam de deixar o seu like E sua inscrição aqui embaixo Vídeo de notícia, vídeo de gameplay Que tem muita coisa legal por aqui Muito obrigado a todos Fiquem com Deus e fui!